nacional ou social. Vamos começar apresentando a mim. Eu sou Mirna Sô Santana, sou estudante de computação do IES Sertão Pernambuco Petrolina. Eu vou lançar o primeiro tópico, vai ser dividido em tópicos a apresentação, e eu vou lançar o primeiro tópico e eles vão se apresentando e debatendo entre eles, ok? O primeiro tópico é, todos os jogos podem ser educativos? Bom dia, primeiramente. Como ela falou, ou boa tarde para quem já almoçou. Meu nome é Fernanda, eu estou aqui representando a comunidade acadêmica do IES Sertão Pé Campos Petrolina e eu faço licenciatura em computação lá. E eu, o que eu penso em relação a, todos os jogos podem ser educativos? Então, todo jogo você joga e no fim você aprende algo sobre aquela experiência, aquela temática. Dependendo da forma que ele é empregado, para apresentar qualquer tipo de conteúdo, eu acredito sim que ele possa ensinar um conteúdo específico. Mas, a depender da forma que ele é empregado, isso vai significar no fim do processo, ok? Eu passo a palavra para o Ilmara. Boa tarde, gente. Eu sou o Ilmara, sou professora de computação do IES Sertão Campos Petrolina. Estamos aqui para discutir uma temática que é bastante interessante, né? Jogos para formação educacional e empresarial. Eu sou da concepção que todo jogo ensina alguma coisa, porque, primeiramente, a gente tem com base alguns autores que dizem que o jogo é uma coisa natural para o homem, né? Todo homem já nasce com o hábito de jogar ou tem, na sua natureza, essa vontade de jogar. Então, quando se joga, está aprendendo alguma coisa. Mas, quando se fala na questão do jogo educativo, a mediadora Mirna até colocou aí, entre aspas, a gente sabe que existe uma coisa chamada a classificação de cada jogo. Então, existe uma lógica aí. GTA ensina alguma coisa? Pode ser que ensine. Mas, você vai colocar GTA para uma criança de seis anos, por exemplo, cinco anos, sete anos, né? Todo filme, você sabe que tem uma classificação, tem uma faixa etária. Não é liberado para uma pessoa menor de idade, por exemplo, assistir um filme de 18 anos, a não ser acompanhado dos pais. Assim, também, o jogo tem uma classificação. Então, cada jogo, quando se vai ministrar, seja num contexto escolar ou para ensinar algum conteúdo, tem que ter um planejamento e um conhecimento desse jogo. E conhecer a faixa etária que vai utilizar esse jogo. Tem que ter planejamento aí, senão a coisa vai fugir do controle. E eu passo a palavra, acho que para a Marcele, né? Eu estou conhecendo eles dois hoje, gente. Então, pode ser que eu não vou confundir os nomes, mas pode ser que eu não decorei direito o nome deles. Mas é a Marcele, né? Pronto, vou passar a palavra para a Marcele e acho que ela tem uma propriedade para falar sobre isso melhor do que eu. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Marcele, eu trabalho na área de inovação e tecnologias educacionais do SENAI Bahia. E também passo parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Bom, a nossa crença é que os jogos educam, né? Que com os jogos a gente consegue desenvolver inúmeras habilidades, como a possibilidade de você tomar decisão. Agora melhorou. A possibilidade de você tomar a decisão. A habilidade de você planejar, de administrar recursos. Mas essa, todos os jogos têm esse potencial de educar e também de envolver, né? Tem uma história que Jane McGovern conta no livro, o nome do livro, meu Deus. Enfim, eu lembro daqui até o final para falar para vocês. Mas, enfim, ela conta a história de Heródoto, que é um rei bem antigo, né? Que estava vivendo um período de muita escassez dentro lá do seu reino. E ele percebeu o tamanho da imersão que as pessoas ficavam quando eles estavam jogando. E aí instituiu que durante, assim, 18 anos ele viveu assim, onde as pessoas jogavam um dia e comiam um outro dia, né? E assim ele conseguiu fazer com que as pessoas superassem esse momento de crise. Tamanho é a possibilidade de imersão e de engajamento do jogo, além do potencial, de fato, de aprendizagem. Quando se fala em jogos educativos, assim, jogos com propósito pedagógico, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente, de fato, não, como fala a nossa querida gestora lá do grupo do Comunidade de Pesquisa, Aline Alves, envolver brócolis com cobertura de chocolate, né? Na verdade, a gente está fazendo, parece que é legal, mas quando a gente vai ver, não é uma coisa tão legal. Mas isso é bastante assunto ainda para a mesa aqui. Eu vou passar a palavra para o colega aqui do lado, o Thiago. Olá, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Thiago, eu sou da Virtualize Soluções Criativas, é uma empresa daqui de Salvador que tem como um dos focos a criação e desenvolvimento de jogos, né? Inclusive jogos voltados para treinamento. Sobre a pergunta em questão, como você já foi pontuado aqui, se jogos podem ser educativos, sempre podem ser educativos. Alguns jogos, quando você vê essa classificação de educativo, né? Jogos educativos, você já vem com aquela cabeça do jogo chato, do jogo que quer passar aquele conteúdo massivo, que é basicamente pegar o que está nos livros e botar no computador, no celular. Mas você tem que ler muito, você mal interage e tal. Mas quando você pensa nessa ideia que eu falava aqui do jogo, poder te ensinar algo sempre, até um Candy Crush te ensina. porque a principal beleza dos jogos assim, o principal motivo que é bom utilizar jogos em ambientes de treinamento é que você cria uma situação e obriga a pessoa a pensar, às vezes, estratégias diferentes para cumprir o objetivo que ela precisa cumprir. Em um Candy Crush, você precisa pensar como mover as peças, digamos assim, suas estratégias que você tem que fazer, às vezes fugir um pouco do óbvio para conseguir o objetivo que você precisa para passar de fase. Então, pensando nisso, todo jogo pode te ensinar algo. Eu acho que a dificuldade que as pessoas têm é mais de associar que aquele jogo, elas estão realmente aprendendo algo com aquele jogo. Tipo, ela está só jogando, mas ela está aprendendo sem perceber que está aprendendo alguma coisa. Sem perceber que está pensando em estratégias diferentes, pensando em caminhos diferentes para cumprir objetivos, e isso não deixa de ser uma forma de aprendizado. O nome do livro é Realidade em Jogo, viu, gente? Bom dia. E fazendo uma referência a um belíssimo filme, bom dia, boa tarde e boa noite, caso não veja mais nenhum de vocês. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de licenciatura em computação do Campos e do Sertão Pernambuco. E, sendo um pouco agitador, entre aspas, um dos conceitos que eu queria abordar, que eu acho que chama muita atenção de muita gente, tanto quanto o usuário, quanto o desenvolvedor de jogo, é o fator educativo. Querendo ou não, a gente vive em uma cultura onde jogos educativos, pelo menos os que levam esse nome, são mal interpretados. Não pelo usuário, mas sim pelo desenvolvedor, que muitas vezes se vê obrigada a colocar um conteúdo maçante. Então, não é por culpa do usuário que aquele jogo acaba não sendo intuitivo, mas que, em muitos momentos, a falta de ligamento que o desenvolvedor original tem com aquele conteúdo, ou até mesmo com as mecânicas que ele quer aplicar, acaba deixando o fator educativo muito maçante. Quanto ao fato de que todos os jogos são educativos, é uma máxima e não tem como negar, porque, como o colega lá já citou, todos os jogos acabam ensinando alguma coisa. Esse conceito, inclusive, pode ser revisto a partir de alguns conceitos literários de Levi Vygotsky, que fala sobre a interação social e o fator de aprendizado através disso. E o jogo nada mais é do que um fator social, é uma conversa entre o desenvolvedor e o usuário. Então, essa conversa tem que ser fluida para que ambos possam aproveitar, ambos possam aprender. Não adianta você conversar com alguém que tem uma instrução muito maior do que a sua e usa termos complicados que acabam te desinteressando e transformando aquela conversa em algo maçante e nem um pouco favorecedora para ambos os lados. O fator do jogo é uma ferramenta extremamente inexplorada, já que o fator lúdico acaba sendo muito interessante para aprender qualquer assunto. Só que, como eu recitei, a ideia do desenvolvedor sempre estar trabalhando com aquele conceito educacional acaba trazendo o peso de educação e de que os jogos educacionais acabaram carregando no passar do tempo. Tanto que a maioria dos usuários, jogadores que usufruem de jogos sem ser educativos, quando escutam a palavra jogos educativos, já vem com um preconceito que não é inválido, já que a maioria dos jogos que se dizem educativos acabam sendo muito mal feitos, acabam sendo feitos com um desinteresse tanto do desenvolvedor quanto do usuário. A partir daí, a gente passa para a próxima pergunta, que é qual a importância do design gráfico? Eu passo para o Thiago, que é o detentor do conhecimento. Ele vai começar o debate e dizer qual a importância do design gráfico na maneira que influencia a interação com o usuário, que nem o Lucas estava citando. A importância do design gráfico nessa questão do jogo, principalmente um jogo voltado para treinamento, para educação, no caso. Gráfico, com certeza, é fundamental. A questão de você trabalhar uma interface bem feita, umas animações bem feitas, não precisa ser esse jogo super realista que a gente vê hoje em dia. Mas a maneira que você trabalha a informação, os gráficos, o visual, é como ele até pontuou. Seu nome é, desculpa? Lucas pontuou. Isso é o que faz criar esse ambiente lúdico que a pessoa acaba se envolvendo naquele mundo. Se você cria um jogo sem esse cuidado, essa qualidade gráfica, sem esse... Na interface, para a pessoa poder saber onde ela tem que mexer, saber o que ela tem que fazer, saber como ela interage com esse mundo, ou visualmente não interessante, um jogo com cores berrantes, com um texto mal feito, que a pessoa mal consegue ler, que é muito comum você encontrar, esse tipo de situação nos jogos ditos educativos, clássicos. Então, isso tudo faz com que a pessoa perca o interesse naquele mundo, naquele universo. Isso tira... Já é um conteúdo que muitas vezes é maçante e é apresentado para você de forma não interessante. É tipo você pegar um livro para ler e não só... Uma história em quadrinho, digamos assim. E não só a história é ruim, como o desenho é terrível. No desenho, você não entende nada do que está acontecendo, é um monte de rabisco e você... Pô, não quero continuar com isso. Mas quando você pega algo que trabalha bem feito um texto e o visual, a arte, a narrativa que ele te envolve ali te leva junto, às vezes o conteúdo pode ser chato, digamos assim, mas te envolve, te leva e você acaba querendo aprender mais sobre aquilo. Então, seguindo em frente com essa questão da formação, como os jogos formativos podem ajudar na operação de uma empresa? Aí eu passo para a Marcele. Bom, como eu falei, né, gente? E como Lucas e Tiago falaram aqui, desenvolver um jogo com fins educacionais é um grande desafio. Um grande desafio porque são muitas habilidades para se colocar em questão, né? É o game design, é a questão... O compromisso pedagógico muitas vezes atrapalha muito a questão da jogabilidade e quando você pensa isso para o mercado corporativo tem um nível de desafio ainda maior porque normalmente é um público adulto que tem que ter uma narrativa o suficientemente envolvente que precisa, que não pode ser uma coisa infantil. O foco mesmo da minha experiência, né? Desse tempo que eu estou lá no Sinai desenvolvendo jogos e aplicações para fins educacionais que é com foco na indústria é um desafio enorme porque muitas vezes as pessoas... A gente coloca um personagem e aí já entende que o personagem já está infantilizando que por ser um público adulto não precisa disso mas na verdade o potencial dos jogos é limitado, né? De crianças até adultos isso é inevitável a gente passa por aí e vê o público jogando e na verdade a dificuldade que tem é justamente essa. Como é que você vai desenvolver um jogo equilibrar a questão do game design suficientemente interessante e com esse compromisso pedagógico, né? De que lá dentro do jogo tem que ter conteúdo de jeito nenhum. Na minha opinião um jogo é um espaço de desenvolvimento de habilidades que você tem que ir lá buscar os desafios estabelecer as metas mas que você não tem que ficar lá dentro estudando ah, vou ter que ler um texto pra poder conseguir realizar a tal missão. Isso daí é por isso que a gente tem tanta dificuldade e as pessoas tem tanta... é... uma resistência pra quando diz que o jogo é educativo porque isso é um desafio que ainda eu vou dizer a vocês eu ainda não consegui ver um jogo que seja pra fisioeducativo que consiga manter esse equilíbrio bem interessante de game design e com o compromisso pedagógico. A gente vem melhorando muito isso lá no comunidades virtuais mesmo a gente tem algumas aplicações muito bacanas muitos jogos bacanas desenvolvidos mas é isso aí eu acho que ainda é um grande desafio que a literatura ainda não conseguiu resolver. Ok. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Essa questão que a Tiago até falou a questão do jogo é... ah, tá só jogando você usou essa expressão e realmente isso com experiência como professora o jogo termina sendo como o vídeo o vídeo ah, vou usar o vídeo pra passar esses 15 minutos aqui que tá que tá restando a aula eu não tenho mais o que falar vou colocar o vídeo pras crianças ou alunos assistirem e o jogo termina como se fosse pra uma visita ao laboratório ah, vamos levar esses meninos pro laboratório e lá vai ter o jogo e vamos colocar esses meninos pra jogar e termina não dando sentido a coisa quando o jogo se torna obrigatório quando não tem o sentido disso a gente não tem resultados não temos resultados satisfatórios o aluno ele vai lá pra jogar sim, mas o que ele tá compreendendo disso? ah, o aluno foi obrigado a jogar a professora vai dar um ponto se o aluno jogar ele vai achar chato também acho que esse é um ponto que você até ia falar isso no último tópico que uma das dificuldades de jogos para aprendizado é que o jogo pode ser o mais legal o mais divertido o mais bem feito possível no sistema de aprender etc mas quando você obriga alguém a fazer algo essa obrigação já cria uma resistência de cara então esse pra mim é um dos maiores desafios como jogo como ambiente de aprendizado mesmo porque escola às vezes é dito como chata porque as pessoas estão obrigadas a ir à escola para serem obrigadas a aprender algo que muitas vezes elas não estão afim então quando você obriga alguém é tipo, sei lá um você pode adorar jogar mas quando você é obrigado a jogar todo dia toda hora o mesmo jogo você está de saco cheio o jogo normalmente é legal é divertido porque é uma diversão você faz no seu momento de lazer não no seu momento de obrigação e outra coisa que você pontuou lá da dificuldade do jogo como aprendizado que eu percebo também é que as pessoas tendem a querer criar jogos educativos como um fim em si tipo, o jogo é como se quer quero criar um jogo onde a pessoa só sente e joga e ela vai sair dessa seção de jogo sabendo tudo do mundo ela aprendeu tudo apenas com esse jogo e o que eu acho isso extremamente errado esse pensamento porque não você vai só sobrecarregar aquele jogo de informação porque ela tem que saber tudo e é quase impossível na minha visão que um único elemento você aprenda tudo apenas daquela forma apenas daquele jeito eu acho que o processo de aprendizado é um conjunto de fatores o jogo é uma ferramenta que você vai trabalhar onde ele vai poder aplicar naquele jogo conhecimentos que ele aprendeu em outro lugar e depois daquele jogo pode gerar debates que podem ser discutidos em outra situação e vai criando uma dinâmica de conversa uma dinâmica onde tem um jogo como uma ferramenta a mais mas quando você trabalha o jogo como conteúdo porque ele vai sentar aprender e vai sair conhecendo tudo sobre química agora que ele jogou esse jogo isso vai tornar o jogo chato maçante impossível de ser jogado um fator que eu achei interessante que você pontuou foi o fato de que alguns jogos de que jogos não utilizam muito textos eu acho que isso é uma uma análise um pouco superficial não querendo ofender nem nada do gênero porque existem muitos jogos que trabalham com o conceito de história pesada um deles é o The Witcher que tem uma carga de leitura muito grande muito da história acontece com os livros do jogo as questões de texto e até mesmo a própria história que é contextualizada porém o fator de que da obrigação é o que mais tiraria a graça do jogo assim também aconteceu com os livros muita gente gosta de ler livro muita gente adora sentar e ler horas e horas de livro e essa mesma visão foi tirada no enciclopedismo o conceito didático de que para o aluno aprender ele tem que decorar o livro de A a B esse fator obrigatório fez o desinteresse dos alunos por livro e isso acabou ainda criando um efeito colateral que o aluno por sua vez o aluno contemporâneo ele vê o livro como um peso então mesmo que o livro atualmente seja para o entretenimento muita gente olha e fala ah é um livro vou ter que perder meu tempo lendo ah eu vou ter que ficar sentado sem fazer nada é muito melhor assistir TV e o jogo é do mesmo jeito outro fator é o fato de design muitas vezes quem faz jogos educacionais ou jogos que levam essa marcação de educacional não tem tanto interesse mas uma vez não querendo fazer alfinetada mas o único um dos exemplos mais recentes que eu tive foi o dom feito pela comunidades virtuais em que é um jogo que contém muitos erros de programação aí esses erros acabam desestimulando o jogador o jogador não se vê não tem um level design intencional o jogador se vê perdido num mapa sem algum tipo de localização ele não sabe para onde vai ele não sabe para onde vem tanto que eu posso dizer por experiência de usuário como quem zerou o jogo entre aspas que eu não sabia o que eu estava fazendo que eu fui para cima para baixo catei 200 coisas que eu não sabia para que servia e no final voltei ao começo do jogo isso é extremamente anti desestimulante porque o jogador está lá se empenhando tentando compreender porque ele literalmente estava tentando compreender o que estava acontecendo mas acabava que aquilo ficava por aquilo mesmo sem uma resposta exata e como recitando um desenvolvedor de jogos indie um cara que falou e desenvolveu o Super Meat Boy realmente hoje em dia existem jogos que enchem demais a tela de texto e em muitos casos não é necessário mas querendo ou não o texto ele é um recurso visual que é necessário para se interpretar certas coisas alguns tutoriais tem que ser dados para poder compreender para poder a fácil compreensão do jogo da instrução da mecânica e etc esses tipos de coisa e até mesmo o estímulo do desenvolvedor para fazer aquele jogo para tentar fazer o alcance do jogo para a comunidade é algo que eu sinto falta nos jogos que se dizem educativos já que existem realmente muitos desenvolvedores individuais campanhas indies que fazem jogos muito bem feitos e muito bem trabalhados com uma história interpretativa um conceito artístico muito bonito com muito menos literalmente com muito menos e um conceito extra que eu ia apontar também no fato da dificuldade para aprender com jogos é o fato de que o jogo não está lá para ser uma obrigação ele tem que ser opcional assim como o livro porque o professor ele só vai ter o trabalho de interpretar o material consumido um exemplo que eu acho muito interessante que dá para citar hoje em dia é o Battlefield 1 que foi lançado recentemente e fala um pouco sobre a primeira guerra mundial mesmo que o jogador ele só queira dar altos tiros e matar geral ele vai ter que saber contra quem ele está lutando contra quem é aquele carinha que ele está matando e isso já é um básico que um professor de história pode aproveitar ele pode olhar e falar você estava matando aquele cara porque tal grupo político estava envolvido com outro grupo político outro jogo que também faz esse pontuamento sem necessariamente ser educativo é o Mighty Blade que fala sobre o Monte Blade que fala sobre a época medieval e a época de vassalagem ele não obrigatoriamente te manda ler um livro sobre a época medieval sobre como é que funcionava você como jogador tem que entender a mecânica do jogo a mecânica de vassalagem da época para poder passar no jogo para poder conseguir se fazer um nobre ou conseguir as conquistas que você anseia e justamente tudo isso sem necessariamente usar a alcova de jogo educativo de jogo com mecânicas educativas vocês tipo que pularam um tópico mas tudo bem no caso dos desafios encontrados para a utilização de jogos na formação empresarial no campo empresarial na organização no caso eu queria saber se as empresas estão abertas ou não como é isso Bom eu só vou aproveitar a minha fala para falar aqui para o Lucas que é justamente isso Lucas quando eu falo em texto eu conheço jogos lindos que são baseados em textos mas não é isso não é o foco não é o objetivo da maioria a maioria passa e não quer ler nada e não quer jogar e quando eu estou falando isso em relação ao jogo educativo é porque eu conheço jogos que tem lá uma apostila enorme como se fosse um pdf tem que ler um pdf para poder realizar isso não é um jogo isso aí é uma tarefa colocada ali e isso eu acredito que não estimula nada o aluno sobretudo se ele for obrigado a jogar o dom é um jogo mais antigo desenvolvido pelo comunidades virtuais e nós somos um grupo de pesquisa e por isso que eu estou aqui trazendo justamente esse desafio que a gente tem de criar jogos com fins educativos que sejam tão jogáveis tão legais quanto jogos comerciais e assim o que acontece é que eu não acho que é uma má vontade dos desenvolvedores desenvolver um jogo envolve várias expertises você sabe e o que acontece é que muitas vezes a pessoa que é o game designer ele não tem esse conhecimento educacional é um diálogo que tem que se estabelecer com outra pessoa que é pedagógico que não necessariamente entende de jogo então eu acho que cada vez mais que a gente tiver gerações assim como a sua pessoas que estão estudando são da área educacional mas que também jogam a gente tende a evoluir esse processo de desenvolvimento e quem sabe daqui a alguns anos no campus para e o Lucas não vai estar aqui apresentando um jogo educacional desenvolvido por ele né e que não necessariamente precise precisa ser um jogo educacional a gente tem experiências muito legais de pesquisadores lá do CV que utilizam jogos comerciais dentro da sala de aula por meio que por meio da mediação consegue construir ali muitos conhecimentos com os alunos como que você falou aí no caso do professor de história então eu acho assim voltando agora para a educação corporativa né para a pergunta assim como eu falei desenvolver um jogo é algo que custa muito né porque envolve muitas expertises envolve investimento e a experiência que a gente tem entendido que é uma melhor saída para aproveitar esse potencial dos jogos mas não necessariamente criando um jogo é a utilização da gamificação né que a gamificação é entendida como essa apropriação da lógica dos games da mecânica dos games em ambientes que não necessariamente são jogos a gente tem recentemente tido uma experiência muito exitosa de um curso de uma empresa de uma indústria que queria capacitar a sua equipe de vendas sobre os produtos né da empresa e a gente criou um ambiente totalmente gamificado é com um acesso pelo celular que também é uma facilidade do que a pessoa hoje em dia parar na frente de um computador para poder utilizar e que a gente tem tido um bastante um bom resultado então eu a gente tem também algumas experiências de desenvolvimento de jogos mas eu ultimamente eu tenho apostado que a gamificação ela tem condição de trazer esse potencial engajador de a gente utilizar as mecânicas pensar a experiência do usuário como um jogo sem necessariamente você produzir um jogo só para completar também no ramo empresarial os jogos hoje em dia como ela falou são muito caros normalmente então quem costuma investir mais hoje em dia nisso é um investimento que tem crescido é principalmente o ramo da indústria e ramos que costumam investir muito em treinamento principalmente treinamento de segurança treinamento de maquinário então eles estão percebendo que utilizar lógica e ambiente de jogos principalmente para criar simulações estão sendo até mais eficientes e mais baratos do que simulações reais onde eles teriam que ter uma máquina física um ambiente físico com instrutores pesados para poder pegar aquela galera e treinar fazer treinamento de segurança treinamento de novas tecnologias como usar essas máquinas então para esse tipo de situações como treinamento está sendo muito utilizado e está sendo bem ainda existe um pouco de experimentação resistência o receio receio porque principalmente quem está nos cargos de gerência os cargos de decisão normalmente são pessoas mais velhas que estão acostumadas com aquele sempre fiz assim sempre deu certo mas à medida que também estão entrando pessoas mais novas que já tem um conhecimento mais da ideia de jogo e também pessoas que são mais abertas a novas experimentações estão vendo resultados principalmente o investimento inicial pode ser alto porque desenvolver um jogo um simulador é um desenvolvimento inicial alto um investimento alto inicial mas a médio prazo eles reduzem muito os custos de treinamento e é mais fácil ser replicado também eles podem passar esse treinamento para outros lugares sem precisar de um ambiente físico muito grande então isso está sendo muito bem visto está crescendo muito esse mercado de treinamento principalmente no ramo industrial para o ramo também e está encrescido também como ela falou da lógica de gamificação muito essas metodologias de treino usando jogos para também treinamento de serviços como ela falou então até seleção mesmo exatamente seleção serviço como ela falou da área de venda treinando equipes de venda usando mecânicas de jogos usando mecânica de gamificação pontuação objetivos estratégias e metas e com isso se cria uma narrativa de jogo para treinar uma equipe de vendas que é algo bem serviço que é um treinamento mais extenso mais complicado e você consegue criar essa mecânica de jogos e muitas vezes você consegue resultados mais positivos resultados melhores e um maior engajamento em quem está participando desse treinamento ainda existe resistência do mercado empresarial do mercado industrial mas está cada vez menor está cada vez sendo visto como um real potencial de negócio dá para ganhar dinheiro com isso dá para criar mecânicas com isso agora é encarar o desafio é fazer estudar muito como ela falou uma equipe muito disciplinar para gerar essas ferramentas mas sim tem espaço alguma pergunta deixa eu só complementar aqui o que o Thiago falou que de fato os serious games tem um grande potencial como ele falou dos simuladores e assim e essas aplicações de realidade virtual também tem um grande potencial de aprendiz assim potencial educativo mesmo porque você proporciona uma imersão muito grande dentro daquela realidade dentro daquele ambiente e a pessoa ali de fato pode simular de fato como se estivesse vivendo aquilo outro dia eu assisti uma palestra de um pesquisador que usa a realidade virtual para ajudar as pessoas que tem medo de falar em público então ele usa lá o óculos que são aplicações relativamente simples de serem desenvolvidas e de repente eu estou aqui falando mas imagine que eu estou aqui na minha casa coloco o óculos e de repente eu vejo essa plateia totalmente cheia de pessoas e aquilo ali eu vou conseguindo desenvolver e de fato ele mostrando bons resultados em relação a isso então de fato tem um grande potencial e é um mercado grande esse mercado dessas aplicações de realidade virtual de realidade aumentada que a gente está caminhando aí é isso alguma pontuação dos educandos eu acho que eles têm mais propriedade para falar da questão dos jogos corporativos porque eles trabalham nisso a gente é mais voltado para a área educativa então acho que pode já passar para o próximo tópico que é o que a gente sabe falar desafios encontrados na utilização de jogos no contexto escolar por experiência a gente encontra muitos desafios muitas barreiras primeiro quando a gente quer mostrar a proposta para algum professor utilizar em suas aulas ele tem um receio porque a gente tem uma geração de professores que muitas vezes eles não querem usar essa tecnologia em sala de aula eles têm medo de utilizar essa tecnologia em sala de aula e muitas vezes eles não sabem por não saber utilizar essa tecnologia eles sentem medo porque muitas vezes o aluno vai saber mais do que eles então a gente encontra esse receio e encontra também a questão da gestão a própria gestão da escola muitas vezes não acredita que o jogo ele pode ser uma brincadeira séria é uma brincadeira e é séria porque pode ensinar alguma coisa existe diferentes tipos de aprendizagem a gente tem a aprendizagem tangencial que ela é encontrada mais nos jogos comerciais que não tem um fim pedagógico mas no momento que a pessoa está envolvida naquela experiência de jogo ela está aprendendo alguma coisa está tendo algum resultado disso mas a gente encontra muitas barreiras seja dos professores que tem dificuldade de inserir esse tipo de tecnologia em sala de aula a gestão que não acredita muitas vezes em oferecer esse tipo de experiência para os alunos então são N desafios eu vou um pouco além do fator somente de dificuldade mas também o fator de preconceito existiu na verdade porque hoje em dia está um pouco menor muito preconceito com os jogos pelo fator de intuição muitas pessoas começaram a ter ideias genéricas de que jogos só servem para ensinar violência de que não sei quem faz comete 200 assassinatos porque jogou Call of Duty ou algo do gênero e todos esses todos esses boatos sendo espalhados todas essas ideias que muitas vezes foram ditas até por pessoas que se disseram profissionais em área de psicologia jornalismo e etc não querendo atingir nenhuma dessas áreas mas repontuando acabou trazendo um cenário de preconceito aos jogos então isso somado ao fator novidade faz com que o professor fique desestimulado primeiro porque ele vê aquilo ele vê o videogame como um brinquedo ele vê que aquilo só sirva para um entretenimento e tem ainda professor que acha que o videogame não serve nem para entretenimento que o videogame não sirva nem como arte tem também o fator da influência que o professor que mães e pais veem que dizem ah não meu filho está jogando aquele jogo ele vai se tornar um psicopata repontuando o fator citado no começo existe uma faixa etária para jogos assim como existe uma faixa etária para filmes se o seu filho de 6 anos está jogando GTA 5 não é porque ele foi na loja e comprou e o vendedor deixou não porque GTA 5 tem uma faixa etária de 18 anos então não tem como jogar se o pai ou se algum responsável ou irresponsável nesse caso deixou aquela criança ou aquele indivíduo alcançar aquele material então todos esses preconceitos somados chegando na mão do professor ele só recebe a bomba ele só vê aquilo e imagina você como professor tendo a pressão de pais que se vêem você dando aula com o jogo vão achar que você está de brincadeira vão achar que você comprou o seu diploma em algum lugar porque jogos não são tão levados a sério então esse fator preconceito é uma das grandes dificuldades tanto hoje em dia mais antigamente quanto até futuramente como recitando o fato também de que muitos professores acreditam naquela ideia de que a didática só tem um jeito de acontecer e é com o quadro e o giz é com o enciclopedismo só dá para aprender se eu largar um livro na cabeça da criança e todos esses fatores que somados acabam entrelaçando e fechando a visão do professor a oportunidade que o jogo acaba dando então contribuindo com essa discussão sobre os maiores desafios encontrados a gente vive numa era atual em que a gente encontra como João Matar diz nativas e imigrantes digitais então quando você tenta propor uma aula inovadora com um jogo de entretenimento popularmente que a gente fala num ambiente da sala de aula então muitas vezes o aluno encara isso de forma nova poxa ele está contextualizando algo ele está usando algo que eu jogo para me ensinar então eu quero aprender isso então essa maneira que a gente utiliza para ensinar jogos de entretenimento no ambiente no contexto oposto que a aprendizagem é uma metodologia de game learning que a gente utiliza eu popularmente utilizo o minecraft para o ensino de programação em jogos com a linguagem python e os alunos eles são estimulados para aprender programação a partir do jogo que é o minecraft eles conhecem bem então isso facilita você utilizar o jogo para que ele contextualize melhor o conteúdo técnico que você está passando e a resistência também como os colegas falaram de alguns professores em inovar utilizar metodologias que inovem facilitem e estimulem o aluno a participar se engajar no conhecimento é muito é muito presente principalmente em escolas públicas onde o professor ele tem um cronograma apertado onde o professor ele tem a responsabilidade de uma gestão que está por trás dele dizer olha aula não é brincadeira então inovar nesse cenário é desafiador então e também tem a questão de nem todo professor tem o conhecimento técnico e recursos também tecnológicos para empregar um videogame ou um jogo com o ensino de algum conceito então a gente tem essa realidade muito crescente muito crescente mesmo na escola pública principalmente e escolas que utilizam essa metodologia como não sei se vocês conhecem a primeira escola pública de programação e jogos do Brasil que é a Academia Ractal está surgindo lá no IF Sertão que eu estou representando e eu sou instrutora sou professora de lá e a gente vai em contraponto disso a gente estimula o aluno para que ele se encontre dentro daquele conhecimento técnico então é esse viés que a gente almeja para uma educação que o aluno se sinta motivado então é isso então para fechar a gente vai concluir a discussão é informando os assistentes qual a contribuição que a educação de jogos pode trazer para o campo empresarial e educacional qual é a contribuição que ela traz eu vou falar do campo educacional que eu estou mais inserida os alunos como eu já falei eles eles pelo fato do jogo estar presente no dia a dia deles por eles dominarem eles se sentem mais à vontade para aprender aquele conceito muitas vezes chato de programação ou de conhecimento por exemplo de redes de computadores que eu posso ensinar através do Counter Strike que no caso é um jogo que foi popularmente criado no início para o treinamento de oficiais na guerra lá nos Estados Unidos e depois disso o jogo se tornou tão popular que a partir disso ele é classificado como análise positiva na Steam por 98% então pegar esse jogo com uma classificação indicativa de idade para um público e determinar para um conceito chato entre aspas de rede de computadores é uma contribuição que esse público vai se motivar vai se engajar mais no processo porque é um jogo muito popular então facilita motiva estimula e é uma maneira de aprendizagem inovadora uma ideia que acaba muitas vezes sendo descartada é o fato da habilidade do profissional e da própria instituição em si existem muitos institutos que acabam sendo muito rígidos com o quesito de educação sempre pontuando o fator didático com livros coisas pedagógicas e etc que acaba muito retomando o cenário de Another Brick in the Wall do Pink Floyd que muitas vezes o professor tem a obrigação sempre de estar passando aquele conteúdo didático aquele conteúdo pragmático e enciclopedista e acaba criando pelo aluno o próprio aluno uma resistência o aluno ele vai sendo moldado com esse professor que sempre obriga o aluno a aprender alguma coisa você como aluno sempre se sente obrigado a fazer alguma coisa a aprovar o seu ponto a aprovar o seu valor e isso vai ficando tão envolvido em você como aluno que quando vem um professor que realmente quer inovar você também acaba tendo um preconceito com ele eu tive muito dessa experiência em uma das aulas com um dos meus professores que sugeriu um filme ele simplesmente disse não assistam esse filme e a gente faz uma discussão eu achei por ele ser professor que o filme seria extremamente chato porque ele era professor e ele tinha que passar o conteúdo dele de um jeito ou de outro mas quando eu pude estar consumindo desse filme e fazendo a análise podendo fazer a interpretação dele eu vi que realmente tem muita gente tem muito profissional que quer inovar de algum jeito mas existe uma resistência de ambas as partes a busca do jogo no quesito educacional pode acabar surgindo desse jeito também mas é muito importante ressaltar a ideia de que jogo assim como livro e outras mídias visuais de cultura é algo a ser apreciado e não obrigado então se houver creio eu que se houver esse tipo de interpretação essa correlação o fato mais da sala de aula ser uma mesa redonda e não um único portador um único portador da verdade como o professor muitas vezes se coloca se tudo acontecer desse jeito houver sempre uma discussão entre os alunos tenho quase certeza que esse assunto toda essa pegada entre aspas vai fluir de uma maneira mais harmoniosa tanto para o professor quanto para o aluno essa discussão é bastante pertinente mas eu acho que a gente já terminou estourando o tempo um assunto vai terminando puxando o outro é uma conversa muito gostosa e para a gente que gosta de falar sobre os jogos se a gente pudesse falar o dia inteiro aqui na Campus Party até amanhã também eu acho que eu posso dizer que como apreciadora de jogos e por utilizar esse tipo de ferramenta em minhas aulas ou em experiências que eu já fiz em projetos é válido dizer que o jogo ensina sim seja ele comercial ou seja ele educativo com um pedagógio enfim todo jogo ensina alguma coisa eu acho que a gente tem que discutir mais sobre isso e disseminar mais isso tornar o estudo uma forma gostosa uma coisa que a pessoa não seja obrigada a fazer mas que esteja lá aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo bom a crença é que a gente consegue desenvolver inúmeras habilidades com jogos que os jogos podem ser utilizados no ambiente escolar desde que tenham sejam utilizados dentro de uma lógica da interação e não da lógica da transmissão que é uma coisa que a gente tem que sair disso que de fato os alunos possam inclusive ter a possibilidade de criar seus próprios jogos a gente tem aí o Scratch como uma possibilidade muito legal a colega falou também no Minecraft então assim que a gente antes de a gente ficar pensando assim poxa eu o que é que eu posso fazer eu vou construir um jogo educativo assim vamos olhar para os jogos que a gente tem aí e a gente vai com certeza ver inúmeras possibilidades nos jogos comerciais de a gente fazer uma mediação assim bacana junto com os alunos e conseguir de fato construir com eles muitos conhecimentos do ponto de vista empresarial os jogos tem uma possibilidade enorme de engajamento das pessoas dos funcionários engajamento de pessoas em torno de metas e isso precisa ser muito bem aproveitado e também uma possibilidade enorme de aprendizagem como o Tiago trouxe sobretudo nos series games que você tem a possibilidade de simular situações reais e coisas que a pessoa não pode por exemplo eu não tenho como entrar numa caldeira e ver como é que se faz uma manutenção nada dentro da cadeira mas eu tenho possibilidade de simular isso por meio de realidade virtual e a partir daí eu consegui desenvolver várias habilidades também então de fato o potencial é inquestionável agora a gente precisa usar de forma que a gente esteja construindo contribuindo para o potencial da criação da colaboração e não de uma forma instrumental porque assim dessa forma a gente não vai estar mudando nada basicamente falou tudo aí só para reforçar para mim o maior importante no lado comercial no lado empresarial da coisa é entender jogo não só como o objeto o jogo em si aquele negócio você vai e joga no seu celular no seu computador mas jogo como mecânica o que é que está por trás daquelas mecânicas o que é que está por trás daquela estrutura lógica de jogo mesmo de objetivos de metas de cumprimento de metas de engajamento que ele envolve e você entender como é que isso funciona para trabalhar isso no seu ramo empresarial também como é que você vai trabalhar esse engajamento para os seus funcionários estarem mais envolvidos na empresa mais envolvidos na entrega de metas mais envolvidos com seus objetivos como é que você vai trabalhar isso para os produtos que você produz para os seus usuários estarem envolvidos também então a maior contribuição que eu acho que os jogos trazem para o mercado empresarial é isso entender essas ferramentas que tornam o jogo tão interessante e você trazer isso para as outras áreas gente a gente vai abrir espaço para uma pergunta porque o tempo está corrido aí depois encerra e tem uns agradecimentos alguém quer perguntar alguma coisa? ok boa tarde em si eu não queria falar muito sobre o jogo em si eu queria falar sobre a gamificação é possível utilizar a mecânica dos jogos os desafios os comprimentos de meta como foi dito aí sem estar em si dentro de um ambiente de jogo ou sem utilizar o jogo em si o que eu gostaria de saber se vocês acham que essa pauta da gamificação deveria estar mais atrelada ao pedagogo por exemplo estar dentro da grade do pedagogo para ter essa formação tecnológica ou esse conteúdo esse conteúdo de gamificação em sua formação para que insira essa nova forma de ensino com essas estratégias já nos alunos da base do ensino dos primeiros anos eu vou responder porque eu tenho uma experiência grande nessa área de desenvolver oficinas para que os professores criem suas próprias estratégias de gamificadas e o resultado é muito bom entendeu eles já saem dessa oficina com a sua estratégia para gamificar por exemplo determinado assunto e de fato eu acho que isso precisa estar dentro da formação do profissional de educação essa clareza em relação ao potencial dos jogos em como criar sua estratégia de gamificada porque de fato a gente tem a gente tem muitas coisas para assim tem muitas coisas legais para construir agora a gente tem que ficar atento o seguinte um profissional de educação que não jogue é difícil para ele criar uma experiência gamificada que seja bacana porque senão vai ser simplesmente o que eu vou colocar um ranking isso eu estou gamificando minha aula não é isso que a gente está falando a gente está entendendo a gente entende gamificação como um processo como uma apropriação dos elementos de game para que a gente possa oferecer o aluno uma experiência muito bacana com uma jogabilidade legal e não simplesmente você pegar alguns pontos ah porque eu dou uma medalhinha e faço um ranking então eu estou gamificando minha aula então se precisa um ideal seria que a gente tivesse esse conhecimento sobre o mundo dos games então na oficina que a gente faz o primeiro item para você ser capaz de criar uma estratégia gamificada é você jogar porque se você não consegue jogar você não vai conseguir se apropriar dos elementos se você não viver essa experiência gente ela está pedindo para agradecer porque infelizmente nosso tempo já estourou eu acho que vocês já se sentiram satisfeitos com a resposta de Marcele ela nos representou muito bem eu agradeço a todos que participaram deste momento espero que a gente tenha contribuído para alguma experiência de vocês e até a próxima Campus Party BA né